A torcida estava animada nas arquibancadas do ginásio do SESI. Novamente o Pato saiu na frente. Mas ainda no primeiro quarto, Brasília, com mais eficiência nos arremessos, virou o placar. Primeiro quarto, Universo Brasília 17, Pato 10 pontos. Nos intervalos, sempre a presença das apresentações artísticas, neste caso, a dança. No segundo quarto, Pato reagiu e chegou perto do placar. Terminou 34 a 36 para o Brasília. A equipe da Capital Federal tem um jogador diferenciado. Dificilmente erra arremesso de três pontos. Nezinho, 38 anos, atleta que já serviu à seleção brasileira, sendo campeão dos Jogos Pan-Americanos em 2007, no Rio de Janeiro. No terceiro quarto, Pato chegou a passar na frente. O armador GG acertou esse arremesso de três pontos. Pato 55, Brasília 54. Mas ficou nisso. Logo, Brasília virou o placar novamente. O jogo ficou emocionante no último quarto. Faltando nove segundos, o Pato perdia por três pontos. Precisava de um arremesso de fora do garrafão para empatar. Foi o que fez a Augusto. 73 a 73. Restavam três segundos. Mas quem tem a precisão de Nezinho tem tudo. Lá detrás, cesta de três pontos e o Brasília vence o Pato. Nezinho recebe o carinho dos colegas. Placar final, Brasília 76, Pato 73. Cheguei Timóteo 73. E aí E aí